Era uma vez um jacaré que morava lá na beira da lagoa. Um dia ele acordou com um som estranho. E ele percebeu que ele estava com fome e com muita fome. Sabe o que ele fez? O jacaré foi passear lá na lagoa. O jacaré foi passear lá na lagoa. Foi por aqui, foi por ali. Foi por aqui, foi por ali. Aí ele parou, olhou, viu um peixinho, abriu a boca e não pegou o peixinho. O jacaré foi passear lá na lagoa. O jacaré foi passear lá na lagoa. Foi por aqui, foi por ali. Foi por aqui, foi por ali. Aí ele parou, olhou, viu um peixinho, abriu a boca e... Não pegou o peixinho, sabe o que ele fez? O jacaré foi passear lá na lagoa. O jacaré foi passear lá na lagoa. Foi por aqui, foi por ali. Foi por aqui, foi por ali. Aí ele parou, olhou, viu um peixinho, abriu a boca e pegou o peixinho. Ficou com a barriga deste tamanho. Sabe o que ele fez? O jacaré já foi embora da lagoa. O jacaré já foi embora da lagoa. Foi por aqui, foi por ali. Foi por aqui, foi por ali. Aí ele chegou na beira da lagoa, deitou e... E aí ele chegou lá. E aí ele chegou lá.